Que assistir anime é bom. Isso todos vocês sabem, mas quando se fala em dublagem, muitos de vocês já possuem um receio e até mesmo preconceito. Para mudar um pouco esse pensamento trouxe os 5 animes que na minha visão possuem as melhores dublagens dentre os animes com dublagem disponíveis na Crunchyroll. Vale observar que os animes são classificados pela qualidade da dublagem e não do anime em si. Então vamos nessa. 5º Lugar Frey Sinopse O enredo gira em torno de um grupo de 5 rapazes do ensino médio. Que estão todos ligados pelo amor à natação, Aruka Nanazi, Makoto Tashibana, Nagisa Azuque, Rei Ryugasaki e Rin Matsuoka. Estúdio de dublagem Som de Veracruz Rio de Janeiro Direção de dublagem Renan Vidal 4º Lugar Net Juno Suzumi Sinopse Morioka Moriko 30 anos de idade Solteira e neete Em busca de uma vida mais recompensadora, Morioka Moriko se tornou uma neete completa. Em suas viagens pela rede, foi parar em um jogo online. No mundo desse jogo online, Moriko começa sua nova vida como Hayazi, um jovial e belo rapaz de cabelos sedosos. Infelizmente, ela é uma verdadeira noob. Morre várias vezes até que uma adorável garota chamada Lily decide lhe ajudar. Enquanto isso, na vida real. Ela se choca ao conhecer um misterioso assalariado loiro de olhos azuis chamado Sakurai Yuta. O que será da vida online de Moriko? Estúdio de dublagem, Unidub São Paulo Direção de dublagem, Úrsula Bezerra Essa não... Vou te achar justo aqui, seu cabeça dura. Oi, Cuniquida! Tenho um bom trabalho! Que papo é esse de bom trabalho? A culpa disso é tua, seu maníaco suicida. Escuta aqui, quantas vezes eu tenho que interromper a minha agenda? Pra ficar feliz! Já sei, tive uma ótima ideia. Ele é um colega meu de trabalho. Vou fazer ele te pagar uma refeição. Será que você tá me ouvindo? Terceiro lugar Bungôs Traidogues Sinopse, expulso do orfanato e prestes a morrer de fome. A Tsushima Kajima conhece alguns homens bastante estranhos. Um deles, Osamu Dazai, é um suicida tentando se afogar em plena luz do dia. Outro, chamado Dopukunikida, fica parado, folheando nervosamente seu bloco de anotações. Ambos são membros da agência de detetives armados, e se dizem responsáveis por solucionar casos que nem a polícia e o exército ousam tocar. A Tsushima Kaba acompanhando-os em uma missão para eliminar um tigre comedor de gente que está aterrorizando a população. Estúdio de dublagem, Unidub São Paulo Direção de dublagem, Wellington Lima Voltarão para que não passem por coisa pior. Sejam gratos por isso. Segundo lugar Eol Jusenki Sinopse, junho de 1923 Uma jovem garota loira de olhos azuis Tânia Degurechaf Estuda no último nível na Academia Militar Imperial e treina na terceira linha de patrulha do Distrito Militar do Norte, o Nordente Ater. Como parte de seu serviço para as Forças Armadas. Na transição, Tânia é apontada para tarefas de observação. Mais um ataque surpresa força Tânia a entrar em combate com as tropas de magos da Federação. Tânia está em menor número e não resistirá até a chegada de reforços. Mas não pode fugir, sob pena de ser condenada ao crime de deserção. Estúdio de dublagem, One Mark Rio de Janeiro Direção de dublagem, Marco Ribeiro e Juliana Torres Pão Nem ferrando. Acabar empatado com um imbecil que nem esse aí, cê ficou louco? Então é matar dois coelhos numa cajadada só. Flame! Ih! Consegui! Agora sumiu! Tem poderes de pirocinésio. Inútil que nem um esquerdo vagabundo. Primeiro lugar, Mob Psicho 100 Sinopse, Kageyama Shigeo, o Mob, é um garoto que não leva muito jeito pra se expressar, mas que é um poderoso telepata. Decidido a levar uma vida normal. Mob suprime seus poderes extrasensoriais. Mas quando suas emoções atingem um pico de 100%, algo terrível lhe acontece. Rodeado de falsos telepatas, espíritos do mal e misteriosas organizações. Como ele reagirá? Que decisões ele vai tomar? Estúdio de dublagem, Unidub São Paulo Direção de dublagem, Úrsula Bezerra Ok galerinha, este vídeo vai ficando por aqui. Deixem seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber novos vídeos. Até a próxima! Tchau! Tchau!